No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Ai, gurizada, o Grêmio tava nos iludindo, né? Estávamos indo bem, vencendo. Três partidas aí, indo bem. Vitória, empate. E agora, cara, voltou a ser derrotado, né? Por incompetência, principalmente incompetência aí, de Wagner Mancini. O que foi feito hoje foi um negócio fora da realidade. Mas, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com o aplicativo do OneFootball, vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga e acompanhar a tabela de qualquer competição de futebol do mundo. É só baixar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então pelo link que está na descrição. Tanto para Android, como também para iPhone. Beleza? Gurizada, então, falando sobre o jogo de hoje, Grêmio 1, Bahia 3, né, cara? Que jogo ridículo, que jogo... Não digo nem só pelo jogo em si, mas pelas cagadas do Mancini, né, cara? Desde o início do jogo, de começar com três volantes, não colocar Douglas Costa, não colocar o Campas, é umas coisas inadmissíveis. Além dessas cagadas dele, ainda fomos surpreendidos por dois gols de frango, total frango e falha de Gabriel Grando, né, o Gabriel Chapecó, que, claro, teve uma falha ali no segundo gol, principalmente do Jeromel, mas também foi uma grande falha do Gabriel Grando. Cara, eu não estou conseguindo mais ver algo positivo nesse time, vendo aquela luz no fim do túnel, esperando pelo que o Grêmio ainda se escape. É óbvio que eu vou acreditar sempre até o fim, mas está muito complicado, cara. Hoje foi praticamente decretado aí o rebaixamento do Grêmio. O Grêmio vai ter que fazer milagre agora, ganhar uns três jogos, e ainda torcer para a Bahia perder, a Tata de Goianiense, Juventude, enfim. Vai depender dos outros resultados. Está bem complicada a situação, está bem complicada a situação. E hoje o jogo foi também com muitas atrapalhadas, né? Como eu até falei no Twitter, dava para ter pegado alguns lances do jogo, principalmente dos jogadores do Grêmio ali, em alguns momentos, dava até para fazer vídeo cacetada, cara. Porque, mano, aconteceu muita, muita coisa bizarra. Era Campas tropeçando nas próprias pernas e caindo. É o Wanderson tocando a bola na cabeça do adversário. É o Chapecó saindo que nem um louco na bola e deixando o atacante deles passar e fazer o gol. É o Chapecó no primeiro lance, deixando a bola passar embaixo dos braços. Mano, é vários lances bizarro, bizonho, bizonho demais. O que eu vou dizer, cara? O Mancini acabou com o Grêmio. Acabou com o Grêmio. Três volantes não dá certo, cara. Não dá certo, nunca deu. Sem meia não dá. E ainda, com o Alisson, cara. Com o Alisson. A gente sabe que com o Alisson o Grêmio não ganha. Não ofende nenhum adversário. Entrou Douglas Costa e já mudou o jogo. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. O Grêmio está indo. Hoje está praticamente decretado a sua ida para o rebaixamento, para a Série B. Mas, como eu sempre falo, cara. A gente vai acreditar, a gente vai apoiar, seja na A, seja na B. Mas vamos acreditar sempre até o último minuto. Tem três jogos, três guerras, três batalhas. Mas o Grêmio não ganhou do Bahia, cara. Era um jogo que a gente... Era o confronto direto. Era para a gente respirar, para a gente ter a nossa esperança. Mas, infelizmente, Gurizada, infelizmente, a situação do Grêmio complicou muito mais ainda. Muito mais ainda. Beleza, Gurizada? Tamo junto. Obrigadão aí a todo mundo que acompanhou a live. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o vídeo, o canal, os vídeos. E vamos estar aí com o Grêmio, com o Grêmio onde o Grêmio estiver, como eu sempre falei. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.